Eu nunca vi um evento com essa união, deste volume e com esse propósito. Nesse evento, a causa, que é a família, ela foi sempre maior do que cada liderança que está participando. Isso foi muito importante. E isso fez com que esse evento se transformasse num evento de consciência, de cidadania do povo evangélico. E isso foi muito importante.